É, eu quero carro na TV desse sabadão para mais um Pit Stop no coração do Street. Estou aqui na concessionária Lifan Fratello. Olha só, o Tita comigo. Bom dia, meu querido. Como foi de viagem? Bom dia, Gustavo. Uma viagem sempre excelente, né, Gustavo? Dez dias aí, assim, descansando a memória. E um prêmio excelente que nós ganhamos aqui da Lifan. Moto, né, Gustavo? X60, olha só que coisa linda esse motor, gente. Com certeza, Gustavo. Esse é o motor 1.8, Gustavo, com 129 HP. Cinco anos de garantia e média de 10 a 12 km com litro combustível dentro da cidade. Tudo que uma caminhoneta precisa, Gustavo. Não deixa a desejar para nenhuma outra. Reculagem de banco em altura, para a mulherada que é baixinha. Com certeza. O banco que traz a retrato, né, Gustavo? A pessoa pode fazer uma viagem descansada, deitada. Ali na frente, como você falou, nós chamamos Bluetooth, GPS, câmera de ré, computador de bordo, Gustavo. DVD. DVD, USB, Gustavo. O que precisar nela, ela tem aqui, Gustavo. Então, quem procura um carro, espaçou hoje no mercado, está aqui, olha o espaço interno que ela tem. Olha o que o Tita vai fazer. Olha que legal, gente. Olha que show, gente. Olha só, então, ela vira uma picape, né, Tita? Com certeza, Gustavo. O espaço que tem aqui dentro, eu costumo dizer, está para carregar uma geladeira duplexa aqui dentro, Gustavo. E 60 a partir de quanto esse sabadão, para quem está nos assistindo no estádio inteiro? A partir de 63.900, pronta a entrega, tá, Gustavo? 63.900, pegamos o seu carro na troca. Uma boa avaliação? Uma boa avaliação é troco na troca e vem aqui nesse sabadão aqui, que ainda vai levar IPVA e transferência grata, Gustavo. Fiquei sabendo que não vinha mais, mas eu estou vendo que tem semi novo, vai dizer que isso aqui é para negócio também? Para negócio também, olha só, temos duas unidades amarelas, Gustavo. Temos uma com banco de couro, roda de ligas, tudo a partir de 21.900, 2.011, baixa quilometragem, Gustavo. Quem não comprou o seu 320, a partir de 21 mil reais, vem para cá, nós temos dois na casa, olha, Gilson é nosso nome da oficina. O Gilson sempre junto com a gente, Gilson, chega aqui, meu querido. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo certo. Como é que está a oficina lá, 5 anos de garantia, tudo certo? Tudo tranquilo. Esse é o cara, eu gosto desse cara. Também, venda direta aqui, pessoal. Ô, Cris, ô, Cris, vem cá, Cris. O que é que o pessoal que está em casa, pessoas especiais, oi amor, o que é que o pessoal precisa trazer? Fiquei feliz de saber que a Lifan agora está fazendo isso. Então, é só entrar em contato comigo aqui, que a gente passa toda a documentação necessária para fazer a venda com isenção. Olha, a venda com isenção está aqui. Eu quero mostrar para o pessoal de casa agora, vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro, chegou a hora de ganhar dinheiro. Com certeza, Gustavo. Aqui nós, como é que se diz, vendemos o veículo e já damos ele montado, inclusive, se ele botar um caminhãozinho. O pessoal que está em casa agora está vendo a imagem, pode montar um pet para lavanderia, pet shopping, rolando massinha, rádio, Jovem Pão usando também. Traga a sua ideia que nós montamos um caminhão para você. A partir de quantos caminhãozinhos hoje? Vamos lá, Tita. 35,900. Sem baú, né, Gustavo? É bom demais, vocês estão vendo aí. Agora nós vamos falar um pouco do 530 também, que está sendo o carro-chefe agora no momento. O pessoal vindo buscar o sedã de luxo. Gente, olha só o porta-malas desse carro, quem quer espaço, né? Com certeza, Gustavo. Eu desafio aqui no mercado, tem um carro igual o nosso, com cinco rodas de ligas, Gustavo. Vida elétrica nas quatro portas, ABS, Airberg. Eu acho muito legal isso aqui, eu acho importante no carro. Olha aqui, botar o braço, toque de tela, o AdSlim. Campeleão de ré, Bluetooth, GPS. Bem completo, Gustavo, bem completo. Volante elétrico, Gustavo. Não é a montadora que vai dar cinco anos de garantia? Olha só o motor, VVT e VVT-I. É como eu vou dizer para ti, Gustavo. Ela vem no mesmo segmento da X60, tem carros consolidados também aqui no mercado, fabricação nacional com esse mesmo motor, viu, Gustavo? A partir de quantos, 530 hoje? Sei que tu vai pagar bem no carro do que tu tá me assistindo. A partir de 40.900 reais, Gustavo. Entre no nosso site, ligue para nós no 3248-2001, que nós vamos fazer um bom negócio. A melhor avaliação é aqui, Gustavo. Eu duvido se tem uma avaliação melhor que a nossa aqui, e ainda me dou troco na troca. Mas pelo quê? Lifan Fratelo, coração do Estreito, quer trocar o seu seminovo? Um zero quilômetro de qualidade? Corre, fala curtida. Nos procura aqui, que vai ter sempre um bom negócio aqui na Lifan Fratelo, no Estreito. Um abraço, bom final de semana, fique com Deus. Vem.